Fala galera, beleza? Então pessoal, vim aqui pra falar pra vocês, primeiramente, se vocês estão gostando do meu canal, vocês continuarem se inscrevendo aí, né? Deixando aquele like maroto, aquele like esbagaçado, mas, enfim, voltando aqui ao quadro Manons, dicas e manejos, estamos ali com o ninho prontinho, né? Casal, que o outro casal aprontou, tá prontinho, vamos ver o que tem aí, proximamente, e pra quem se lembra aí, né? Eu sempre faço os vídeos dos Manons, mas, se lembra que tinha um casal chocando, né? E não deu certo, né? Não tô aqui só pra mostrar vitórias, né? É bom mostrar um pouco de tudo, né? Não só vitórias, quantas perdas, entrou umas formiguinhas ali, que elas são pequenininhas, né? Fizeram um buraco, um buraco dentro do, dentro do ovinho, e eu vim a observar que não tinha mais nenhum, não tinha nada dentro, o ovo tava completamente vazio, certo? E, mas bola pra frente, não tem problema não, né? O importante é isso aqui, ó, os passarinhos estão super saudáveis, reprodução, pra mim é consequência, né? É, como, do mesmo, do mesmo modo, da mesma maneira que na natureza, é, ocorrem as suas desavenças, né? E, às vezes, o, o, o casal reprodutor também pode perder os seus filhotes, acontece isso aqui na casa da gente, mesmo tendo o maior cuidado possível, né? E, vou estar falando pra vocês também, logo, proximamente, de um casal aqui, que eu tô tentando recuperar, de canário, né? Vou estar contando a história pra vocês desse casal aqui, coisa de doido mesmo, né? Sempre se eles se recuperarem, né? Eu prefiro que eles se recuperem primeiro, né? Mas, dá pra ver aí como é que tá o estado, né? Olha só como é que esse canário tá feio. Mas, se eu tivesse feito um vídeo dele antes, logo que ele veio, vocês iam ver que ele já tá, praticamente, recuperado, em vista do que tava antes, né? Mas, mesmo assim, depois eu vou estar pegando eles na mão, fazendo foto, porque eu vou estar falando detalhadamente, é, o que houve, o que aconteceu com eles, né? Então, futuramente, eu vou estar fazendo um vídeo especial com esses dois aqui, né, galera? Voltando aqui, e é isso aí, galera. É, vídeo de hoje, eu vim falar a triste perda dos ovinhos. Mas, é isso aí. Vamos que vamos. Quem gostou do vídeo, deixa um like, né? Lembrando aí, galera, cuidem bem dos seus aves, cuidem bem dos seus pássaros, cuidem bem dos seus canários. E vamos que vamos. Um abraço pra todo o grupo aí, amantes de pé duro. Um abraço para os inscritos do canal. E a página dos amantes de pé duro no Facebook também. Um abração pra todo mundo. Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo.